Ele ele... bi... 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 bi! Parou!!! Ai. Ok. Agora eu vou tirar minhas mãos dos seus lamentáveis capacetes. Então... Eu quero que vocês me digam calmamente o que viram. ELE LELELELELELELELELELELEL tavalla. Azul, você é o impostor。 Quê? Eu! Eu, não... não... por que? Porque você acabou de ventilar o meu coração. Escuta, o Ciano tá muito suspeito. Mano. Ei, se importa se eu andar com você? Claro, eu irei nos proteger. Isso, agora clica aqui. Eita, cozer. Aí, deixa eu te contar uma coisa. Você é a melhor pessoa que eu já conheci. Sério? Sim, claro. Você fica no meu lado o tempo todo. Muita gente não faz isso. E acabou o download. Sou eu! Eu sou um impostor. E eu posso provar. Eu não posso matar o branco. Ele confia muito em mim. Eu sou muito ruim em mentir, cara. Eu... Eu achei que você tinha dito que era ruim em mentir. Adivinha só. Eu menti. Eu sou muito ruim em mentir. 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 Eu sou muito ruim em mentir.